E aí, pessoal, tudo certo? Como que vocês são? Meu nome é Manuela e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês sobre o Fortuny Rabbit, ok? O Fortuny Rabbit é mais um desses joguinhos bem simples de se jogar, mas que tu pode faturar muito dinheiro com eles. Mas é muito importante que na hora de jogar esses joguinhos como o Fortuny Tiger, o Fortuny Rabbit, entre outros, tu tenha uma certa estratégia ou um certo segredinho que vai virar a tua chave, certo? E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar esse segredo, que é um aplicativo que usa inteligência artificial pra literalmente te dar as respostas de um jogo, certo? Ele vai te dar o horário, ele vai te dar as jogadas mais assertivas. Como ele usa a inteligência artificial, ele tem mais de 95% de assertividade. E esse é o segredo de todas essas pessoas que estão faturando tanto com esses jogos e estão sempre postando aí na internet os resultados. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar como que é esse aplicativo, como que ele funciona, certo? Ele é bem simples, mas eu vou mostrar aqui no celular pra vocês como que ele é e tal. E também vou te falar por que que é muito importante que você esteja cadastrado na casa certa, certo? Então vou te mostrar como que é o aplicativo por dentro. Pra você ter o acesso desse aplicativo também é bem simples. Tu pode fazer o cadastro aqui mesmo no link da descrição, é totalmente gratuito. Então quando tu fizer o cadastro, tu já vai ter acesso a todos os jogos que tem aqui. São vários, mas aqui a gente vai clicar no Fortuny Rabbit. E aqui a gente vai ver que ele vai pedir pra identificar o sinal. E quando a gente clica aqui, ele já vai começar a usar a inteligência artificial pra captar os padrões da casa que é associada ao aplicativo, certo? É a única casa associada ao aplicativo que tá aqui dentro. Então é importante que tu faça o cadastro nela. Se tu já tem um cadastro, faz um novo, certo? Pra não ter nenhum risco de ter tipo vícios antigos nessa casa ou coisa assim. Então faz o cadastro que aqui, logo depois vocês já vão ver que ele vai dar o horário e as jogadas pra você fazer. Agora é 15,58. Aqui fala que é pra você entrar. 15,58, fazer 3 jogadas normal e 5 jogadas turbo, que assim tu ganha o jogo. Então gente, esse realmente é o segredo que pode e vai virar a chave do teu jogo, literalmente. Certo? Esse é o segredo de todas as pessoas que estão faturando. Então não perde mais tempo, certo? Faça o cadastro lá no aplicativo, totalmente gratuito aqui na descrição. E começa hoje já a faturar, tá bom? Obrigada por me escutarem, gente. Tchau! 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 Obrigado.